Música Saudações, começa agora o programa Hora do Debate aqui na Strong Life Eu sou Teofilosofo e Mestre José Massão, autor das obras A Mente de Deus, a Encyclopédia do Conhecimento e o Mar Da Sabedoria Podem seguir a minha página do Facebook Que é Teofilosofo José Massão Onde podemos conversar em torno De vários assuntos Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707 GoTV, canal 92, TV Cabo Canal 12, a todos que acompanham o nosso programa Ao vivo, através da nossa página Do Facebook, que é Strong Life Onde podem partilhar o nosso programa Comentando, também colocando O vosso like na nossa página Do Facebook, que é Strong Life Onde a dois temos convidados Especiais Temos Sheik Abdur e também temos Apóstolo Pedro Aleixo Que vai nos ajudar a debater Em torno de um tema pertinente Atual Que é características De um verdadeiro profeta De Deus Para já, irei saudar os meus convidados Especiais Começando com o apóstolo Pedro Aleixo Apóstolo, saudações Eu sou o apóstolo Pedro Aleixo O discípulo do profeta Essa profeta Que é o que eu disse Por sinal O único profeta vivo Que é o que eu disse Quando conversava com o apóstolo Em algum momento Afirmou que não estava incomodado A voz não saia Mas disse Não, eu não posso Forçar um debate Veja se for para usar Uma língua de sinais Teria que usar Apóstolo Não que a voz não saia Mas com alguma irritação Mas pronto É coisa de menos Podemos mesmo avançar Eu penso que Vou fazer o possível Vamos conversar Não há impedimento nenhum Para o debate Apóstolo Pedro Aleixo Temos um outro convidado Super especial Que é Cheikh Abdul Cheikh Saudações Saudações Maçango Saudações Aos telespectadores Internautas Estamos aqui Para mais uma jornada E de saúde Como é que Cheikh está? Por acaso Passei mal Nesses últimos dois dias Por causa Das mudanças Da temperatura Ou de temperatura Mas Não podia faltar O programa Tínhamos que vir por aqui Para respondermos Ao chamado Dos nossos Internautas Obrigado Cheikh Abdul Apóstolo Pedro Aleixo A todos que acompanham O nosso programa Através da nossa página Do Facebook Podem Partilhar O nosso Programa De hoje Que é um programa Especial Também podem comentar O nosso programa De hoje Deixando As vossas opiniões Relativamente Ao tema De hoje Que é um tema Atual Pertinente É um tema Que em algum momento Acaba levantando Muitas dúvidas Apóstolo Cheikh Olhando para o tema De hoje Características De um verdadeiro Profeta De Deus Aqui várias questões Há várias dúvidas Que surgem Em torno Deste tema É por isso que temos Cheikh E também temos O apóstolo Pedro Aleixo Começo com Cheikh Cheikh Olhando para o tema Dos características De um verdadeiro Profeta De Deus O que é ser profeta Segundo As escrituras Sagradas Cheikh Muito obrigado Boa tarde Mais uma vez Dizer que Antes de ir Para a pergunta Do Maçango Eu gostava de Contextualizar um pouco Ou seja Dizer um pouco Aos nossos Internautas Outros espectadores Que nós Como sulmanos Temos como O nosso guião O Alcorão E temos como O nosso guião A sunnah A sunnah Quer dizer Aquilo que o profeta Mohamed Sallallahu Aleyhi wa sallam Fez Aquilo que o profeta Mohamed Disse para que fosse Feito E aquilo que o profeta Mohamed Viu a ser feito Mas não proibiu Isto chama-se sunnah E encontra-se Gravado Nas escrituras Particulares Nesse caso O Alcorão Quando a gente Fala do Alcorão Nós estamos a falar De um livro De Deus Onde as palavras Que aqui estão São palavras Apenas de Deus Sem meter Palavras De qualquer humano Enquanto que Nos hadiths Nós temos palavras Ou seja Pessoas contando A vida do profeta Mohamed Agora Vamos para a pergunta Aliás Deixe-me Ainda voltar Para o Alcorão Dentro do Alcorão Allah Ou seja Deus Fala De três formas Ele diz Eu Ele usa Três pronomes Pessoais Ele diz Eu Ele diz Nós Ele diz Ele Portanto Estas três formas Referem-se Exatamente A Deus É Deus falando E não outra Entidade falando Dentro do Alcorão Para o caso Do nosso tema As características De um verdadeiro Profeta De acordo Com o Islam Eu trouxe aqui Apenas Três características E vou tentar Desenvolver Não é Chegamos Chegamos Nessas características Numa primeira fase Queríamos trazer O profeta Tudo bem O que é um profeta Está certo Obrigado Ser profeta Eu estava apenas a fazer uma introdução Sobre aquilo que eu vou usar Aquilo que é o meu material Que eu vou usar Ser profeta É ser alguém Com autoridade divina Não é Uma pessoa Que está Sob controle De Deus E ele tem Uma mensagem Para poder passar Ao seu povo Este é um profeta De Deus Certo Obrigado Você aqui Aposto O que significa A palavra Profeta Segundo As escrituras Sagradas Sagradas No plural Para entender Que existem Várias escrituras Sagradas Vamos dizer Também Na sua Na sua maneira De introduzir Que essas escrituras Sagradas Não são escrituras Sagradas De todo o mundo Ou seja De uma única Região De um único povo Se formos Para os hindus Vamos perceber Que os hindus Têm o seu Bhagavad Gita O que eles acreditam Ser o seu livro Sagrado Se formos Para o Islão Vamos compreender Que existe lá O Alcorão E os adites E assim em diante Que eles acreditam Ser a palavra De Deus Ou seja O que eles tomam Como sagrado Para se guiarem Se formos No cristianismo Vamos compreender Que as pessoas lá Tomam a Bíblia Assim em diante Para se situar Na sua fé Mas no entanto A palavra de Deus É a única Sol Cabe a humanidade Procurar caracterizar Esta palavra Esta religião Este livro sagrado Vem realmente De Deus Ou do diabo satanás Porque Falando a verdade Existem muitos Escritos religiosos Que são do diabo satanás Se pudermos Com o andar do tempo Mas então O que é um profeta Um profeta É um É um mensageiro Compreende Um mensageiro Um homem Enviado de Deus Verdadeiro Deus Para trazer uma mensagem Para conduzir O seu povo Compreende né Quando digo O seu povo Digo pessoas Com quem o profeta Vive Conforme aqui O amado Dizia Por exemplo Os livros lá O profeta É um indivíduo enviado Para conduzir O povo Quero acreditar Que é o povo Com quem ele vive Porque aqueles que viveram Nos anos 701 Não faz parte Do meu povo O meu povo É o maçango O meu contemporâneo Ok O maçango Os amados Que estão nos escutando Agora Esses aqui São as pessoas Com quem eu vivo Se eu for um profeta De Deus Então eu estaria A me dirigir A eles E a eles É quem eu devia falar Para guiá-los A Deus Para que eles possam Acessá-los E hoje O profeta O rassul Que Deus enviou Para todos os muçulmanos Para todos os budistas Indus Assim de anticristãos É o profeta Que é o profeta Obrigado Apóstolo Pedro Aleixo Temos muitas mensagens Abu Sheldon Temos muitas mensagens Na nossa página Do Facebook Em torno Do 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 Continuaremos com O nosso Debate Hoje Aqui No estúdio Porque temos Convidados Especiais Que vão nos ajudar A debater Em torno Deste tema Que é pertinente E atual Temos Sheik Abdul Também Apóstolo Pedro Aleixo Agora passo para Sheik Abdul Sheik Aqui uma outra questão Qual é a característica De um Verdadeiro Profeta De Deus E também Qual é a característica De um Falso profeta Pode ser um Profeta De Deus Ou De Satanás Tendo em conta Que em algum momento Na introdução Trouxe Algumas características Pode É o momento De trazer Essas características Sheik Eu estava a dizer Que tenho aqui Três características Para não Queimar-vos Muito tempo A primeira característica É que Um profeta De Deus Ele é Totalmente Dependente Ele é Totalmente Dependente E submisso As ordens De Deus Depende De Deus E Submete-se A Deus A submissão A palavra Submissão A palavra Submissão Em árabe Quer dizer Islam Portanto Um profeta De Deus Primeira característica É que ele deve ser Um muslim Um submisso As ordens De Deus E deve depender De Deus Isto é A revelação O que ele fala Não pode falar A toa Ele tem que Falar Aquilo O que lhe é Revelado Portanto Este é um profeta De Deus Ser muçulmano E depender Da revelação De Deus Tenho este testemunho Dentro do Alcorão 53 Versículo 3 A 4 53 Versículo 3 A 4 Diz o seguinte O Alcorão Diz o seguinte 53 Versículo 3 A 4 Diz assim E não fala Por desejo próprio Um profeta Não fala Por desejo próprio 4 Isto Isto é O que diz Não é sinal Uma revelação Portanto Tudo o que um profeta Fala É uma revelação Esta é a primeira Característica De um verdadeiro profeta A segunda Característica De um verdadeiro profeta É que ele Convida as pessoas De forma sábia Um profeta Não vai estar A insultar As pessoas Um profeta Não vai estar A insultar As religiões Um profeta Não vai estar A insultar Ou seja Ofender Os outros povos Um profeta É aquele que sabe Ser e estar Porque Deus Não é Deus De confusão Deus não vem Para ofender A ninguém E nós temos Esta ordem No Alcorão 16 Versículo 125 No Alcorão 16 Versículo 125 Deus diz assim Oh Muhammad Convida para o caminho Do teu senhor Com prudência E bela exortação Isto é Bons conselhos E discute com eles Numa forma Que seja melhor Certamente Teu senhor É que bem conhece Quem se desviou De seu caminho E ele bem conhece Os bem guiados Portanto Aqui está claro Dentro do Alcorão Está claro Que um profeta De Deus Deve saber Interagir Com as outras pessoas Agora quando você chega Começa a insultar As pessoas Começa a ofender As pessoas Mostra claramente Que você não é Um profeta De Deus Não tem a prudência Desculpa Falta a última A última característica Eu sei que estás Com muita pressa Mas eu trouxe Os livros Hoje para mostrarmos A verdade A última característica É que um profeta De Deus Convida as pessoas A adorarem O criador E não a criatura Temos esta prova No Alcorão 2 Versículo 21 a 22 21 a 22 Diz assim o Alcorão Oh gente Nesse caso As pessoas Adorai apenas A vosso senhor Aquele que criou A vós E a vossos antepassados Para que possais Ser piedosos Aquele que fez Para vós a terra Como leito E o seu como teto E faz cair água do seu Para com ela Produzir todas as espécies De frutas Como provisão Para vós Portanto Não atribuís Associados a Allah Enquanto vós sabeis Portanto Um verdadeiro profeta Não convida As pessoas A adorarem A uma criatura Convida as pessoas A adorarem O criador Portanto Fora do criador Tudo é criatura Para nós Os mizulmanos Agora se acontecer Ou seja Se existir alguém Intitulando-se profeta Ou a intitular-se de profeta E convida as pessoas A adorarem Uma criatura Ao invés do criador Esta pessoa Este profeta É um falso É um falso Já que está com pressa Paro por aqui Obrigado Abdul Após Sei que trouxe aqui Algumas características De um verdadeiro profeta Uma das características É o profeta Não se impor Nas pessoas Não falar mal Das pessoas Em outras palavras É ensinar as pessoas Com amor E o mesmo profeta Ensina O povo de Deus A adorar a Deus Não adorar A um outro ser Qual a sua leitura Em torno disso Qual é A característica De um verdadeiro profeta E também Qual é a característica De um falso profeta Bem Diante de tudo isso É bom ter Essas informações Mas é importante Que essas informações Que são levantadas Aqui Nos levem A algum lugar Não é Se eu sei Como identificar O ouro E existe o ouro Nessa geração Então eu vou usar Esses conhecimentos E vou chegar Até o ouro Agora Os conhecimentos Mal usados Ou seja Não usados Irão me fazer E eu ficar Sem o próprio ouro Em outras palavras O que eu quero dizer Se as pessoas Realmente acreditam Que estes são passos Para chegar Até um profeta Mensageiro Eles devem aplicar E hoje deve-se indicar Um verdadeiro profeta Porque existiram Tantos profetas Desde Moisés Assim em diante Existiram verdadeiros profetas Mas no entanto O que eu quero aqui frisar É o que nós sempre Temos dito aqui na televisão Que um profeta É um homem Enviado de Deus Que este homem Traz uma mensagem E esta mensagem Não é do agrado Do povo Compreende? Ele não vem Para agradar o povo Ele simplesmente Limita-se em dizer O que Deus lhe disse Ele é dependente De Conforme o amado Aqui diz O profeta é dependente Totalmente de De Deus Quando Moisés Ele dizia Aqueles que No entanto Uma mulher encontrada Deve ser apedrejada Até a morte Ele tinha seus sentimentos Como homem Mas sendo ele Dependente de Deus Tinha que dizer O que Deus lhe dizia Quando João Batista Dizia Raça de víboros Assim em diante Ele tinha seus sentimentos Como homem Mas ele era Dependente de Deus Tinha que dizer O que ele tinha a dizer Compreende? Agora É importante Que nós possamos Notar Os verdadeiros Profetas Os falsos A partir dessas Mesmas características Um verdadeiro profeta Ele Vem e diz O que Deus lhe disse Para informar ao povo E ele tem uma chamada E uma comissão E a sua chamada Será muito clara Hoje em dia Tem muitos camaradas Conforme você viu No debate passado Aqui O mestre das revelações O Olávio Não conseguiu Dizer o seu chamamento Mesmo que pudesse Fabricar O mundo todo Perceberia Que é um falso chamamento É uma falsa comissão Mas então O amado também Aqui pode falar Que Um profeta de Deus Chama as pessoas De forma dócil Não sei o termo usado Mas quero Entender que é um pouco semelhante Mas então O que dizer De um dos livros Do material Que eles usam No No sura Por exemplo Que diz que Aqueles Não há compulsão No islã Mas também Aqueles que Abandonaram E rejeitaram O islã Onde os encontram Matem-nos Isso está escrito Podemos ver aqui No sura 2 256 No sura 4 89 Diz que Aqueles que abandonaram O islã Onde quer que vocês Os encontrem Matem-nos Matar fisicamente Tirar a vida Matar é o que Matar Matar Não é matar Sim Se eu dizer Vou te matar Significa que Vou te dar Uma colher de papa Não Matar É matar Então Aqui Uma contradição Naquilo que são As palavras Do que ele diz Com aquilo que deve ser A característica De um verdadeiro profeta Se um profeta Vem E ele é dito Se ele é dependente De Deus E Deus lhe diz Que este povo Deve caminhar Desta maneira Ele vai dizer Conforme é Mas no entanto Um verdadeiro profeta Eu vou ainda aqui dizer Que existem falsos profetas Seria um pouco inútil Para mim Discutir Por exemplo Ele não está a falar De Muhammad Eu penso que O Maomé Eu penso que ele Depois vai também Nos apresentar O verdadeiro profeta Nesta geração Para podermos Comparar As características Que ele mencionou Se batem com esse E por exemplo Não batem com o profeta Que é com o Felipe Obrigado Apóstolo Pedro Passo agora Para o Sheik Abdul Sheik Em algum momento O apóstolo Fez missão À Sura Onde em algum momento Há uma passagem Que advoga Que quem for A rejeitar O Islam Essa pessoa Deve Deve morrer Em outras palavras E também Respondendo A seguinte A seguinte Questão Pode comentar Essa citação Também respondendo A seguinte Questão A Mohamed E Cacou Felipe Olhando para essas duas figuras Quem é O verdadeiro profeta Deus Tudo bem Então neste momento Eu tenho que comentar A respeito daquilo que O meu colega do painel Acabou levantando Olha Na verdade Ao longo da minha revisão Eu fui ver que As palavras de Cacou Felipe Dentro do seu livro Tocam bastante o Alcorão E tocam bastante Os hadizes Percebe? E eu Pessoalmente Tive esta coragem De vir para aqui Mas os meus companheiros Alguns deles Disseram não Porque este está Ofendendo a Allah Agora veja O capítulo Que ele menciona Que deve se matar O que é que diz 489 Diz assim Os hipócritas Conhece quem são hipócritas? Maçango Conhece quem são hipócritas? Explique Hipócrita É aquele que tem Duas faces Chega a si Diz que você é meu amigo Vira Ele vai te vender Aos hipócritas Desejam Que torneis Tão descrentes Como eles descreiram Para ser desiguais A eles Portanto Não tomeis amigos Não tomeis amigos Dentre eles Até que tenham migrado Pela causa de Allah Mas se voltarem As costas Escuta bem Se voltarem As costas E optarem Pela inimizade Que esses hipócritas Então capturai-os E matai-os Onde quer que os encontreis E não tomeis Qualquer um deles Por amigo Ou defensor Está mais que claro Que aqui não é Para aquele que Abandona o Islam Está mais que claro Que aqui é Para os hipócritas Aqueles que Queriam A todo custo Fazer com que O profeta Muhammad Caísse E esta questão De guerra Ele tocou Uma questão Muito boa Esta questão De guerra Os telespectadores Os internautas Devem perceber Que o profeta Muhammad Sallallahu Aleyhi wa sallam Viveu em Makkah Durante 13 anos Eram perseguidos Eram torturados Se já ouviu falar Meu companheiro Pedro Aleixo Se eu ouviu falar De um negro Chamado Bilal Um escravo Da Arábia Saudita Ou seja Absinio Foi massacrado Bilal Por causa de que? Por causa do Islam A primeira mártir Que morreu Foi Chama-se Sumaya Foi uma mulher Foi morta Por causa do Islam 13 anos Os muçulmanos Suportaram As torturas Ofensas E até mortes Em Makkah Então Quando eles vão Para Madina Foi quando Deus Instituiu Ou seja Autorizou Que eles jogassem Na defensiva E temos este Este comprovativo No Alcorão 22 Versículo 38 A 39 22 38 A 39 Diz assim Diz assim Na verdade Allah defenderá Os crentes Certamente Allah não ama A nenhum traidor ingrato Permissão de retaliar É dada A aqueles que são Combatidos Porque eles foram Injustiçados Eu não sei Se estão Se estão atentos Diz Permissão de retaliar É dada A aqueles que são Combatidos Porque eles foram Injustiçados E certamente Allah tem todo o poder Para lhes dar a vitória Portanto Esta questão Que o meu companheiro Está a levantar aqui Primeiro Não se refere A aqueles que deixam O islam Este versículo Que ele deu Não se refere A aqueles que deixaram O islam Mas se refere A aqueles que eram Traidores Segundo A permissão de guerra Já que fala-se muito De guerra A permissão de guerra Foi para Se defender Os muçulmanos Poderem se defender Quando estiveram Já em Emadina Portanto Aqui não pode se levantar Esta questão De que Muhammad matou Ou sei lá o que Porque Esta questão De guerra É uma questão De autodefesa E não de ataques Coran 2 Versículo 90 Espera aí Maçango Vamos ouvir Coran 2 Versículo 190 Coran 2 Versículo 190 Diz assim E combatei Pela causa de Allah Aqueles que vos combatem Mas não transgridam Certamente Allah não gosta Dos transgressores Percebeu Combater aqueles que nos combatem Não transgredir Isto é Não ir provocar Isto é que é o islam E quem é o melhor O verdadeiro profeta De uma forma rápida Para passar para o apóstolo O verdadeiro quem? O verdadeiro profeta É Muhammad Você está perguntando algo Você está perguntando algo É o profeta Muhammad Este é o verdadeiro profeta Na atualidade Não, 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 não Escuta uma coisa A mensagem de Deus É perpétua Esta ideia de que Tem que existir profeta Numa geração Esta ideia é falsa É de Gacó Felipe Para poder firmar Aquilo que são seus ideais Um profeta Conforme o meu companheiro Aqui disse Desculpa Eu falo a gritar Não sei se sabe disso Eu falo a gritar O que o meu companheiro Aqui disse Que cada geração Tem que aparecer um profeta Tem que aparecer um profeta Quando morre Tudo morreu Não Deus é imortal Profeta vem Para transmitir a mensagem de Deus Então se Deus é imortal A mensagem de Deus é contínua O verdadeiro Cheque Abdul Apóstolo Temos aqui Podemos partilhar o microfone Temos aqui Várias questões Levantadas Pelo Cheque Abdul Faço a mesma questão Para o apóstolo Pedro Aleixo Na atualidade Quem é o verdadeiro profeta Mohamed O Gacó Felipe Também Há uma passagem aqui Do Gacó 145 Que diz o seguinte Esperma no Alcorão Alcorão 72 2 Esperma no Alcorão Alcorão 80 Versículo 19 Esperma no Alcorão Alcorão 92 96 Versículo 2 Esperma em todo lado No Alcorão Comentários Apóstolo Em torno disso Também respondendo A outra questão Tá bom Primeiro dizer que O Alcorão É um livro É um livro De práticas Sexuais E E Pagãs Conforme você pode ver Aí É dito Esperma em todo lugar Menciona Esperma 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 Assim adiante Mas antes de chegarmos Até lá Eu queria ainda falar Do que ele acabou de dizer Aqui Que no entanto Não se dizia Para matar as pessoas Assim Mas os hipócritas Independentemente Esses hipócritas Eram quem Que Alcorão Diz que então Primeiro diz Não há compulsão No Islã Mas então Aqueles que Foram traidores Trair a que? Trair a fé Não é isso? Saírem do Islã Porque já não querem mais Matem-nos O Alcorão É um livro De guerra Compreende? O Alcorão É um livro De guerra Ela que mencionou Guerra Mas então Como ele mencionou Eu não havia falado De guerra Nas minhas introduções Mesmo No próprio Alcorão É dito lá Por exemplo Que em caso de guerra As mulheres casadas Vocês podem Violá-las Você vê? Você pode violar Uma mulher casada Em caso de guerra Os discípulos de Muhammad Lá em Yadriba Uma coisa assim O Kurash Quando no entanto Capturaram lá As pessoas O que eles fizeram? Eles recearam Em violar as mulheres Mas no entanto Falaram para o seu profeta E o seu profeta Diz que O Alá Diz revelou Que em caso de guerra As mulheres casadas Vocês podem sim Violá-las Caso eles forem Vossas prisioneiras Você vê? Então E guerra em todo lado Mesmo eu até gostaria Poderia perguntar ao amado Se ele é realmente Muçulmano Porque um muçulmano É um cristão desonesto É um católico desonesto Como assim apóstolo? O Alcorão Todo É a cópia Da Bíblia Da Bíblia Assim como do judaísmo Você vê? Não há nenhuma revelação No Alcorão Se removermos Todas as palavras Que são da Bíblia Ou do judaísmo Do Torá Do Alcorão Não vai ficar nada Agora É preciso compreender Que o próprio Alcorão Por isso eu queria fazer A pergunta ao meu amado Se ele é realmente muçulmano Porque é dito Que então Aquele que participa do Jihad Ou quem mora sem participar Do Jihad Mora como um hipócrita Mora como um cobarde Conforme ele disse aqui E não vai para o paraíso Se puder Para eu poder dar A escritura Que posso dar Mas no entanto Meu amado Voltando aquilo Que é a pergunta Quem é o verdadeiro profeta hoje O verdadeiro profeta hoje Vivo É o profeta Cacó Filipe Vivo É um absurdo Eu dizer aqui Que o meu presidente da república É Samora Moisés Machel Eu não sei Tem indivíduos que estudaram no Islã Mas quando se trata De matéria da salvação Tornam-se apagados Você vê? Não fazem esforço de entender Como um homem grande como ele Pode dizer Que alguém Que morreu nos anos 632 Mohamed Esse é o profeta hoje Não é possível Nenhuma criança Não vai entender isso Compreende? Como é que então Mesmo que eu levantar Dizer que o meu profeta É Moisés O meu profeta É como os cristãos fazem O meu profeta é Jesus Ele diz O seu profeta é Mohamed Então por isso O apóstolo Quer afirmar que Um profeta deve ser vivo Um profeta é mensageiro É um homem vivo Mesmo no Sura 2 Por exemplo No seu versículo 106 É dito lá Que no entanto As palavras de um profeta vivo Elas são um guião Para fazer caminhar o povo E ela anula O que os outros As práticas que os outros Profetas trouxeram O que dita Se Mohamed Era um Se Mohamed Era um verdadeiro Homem de Deus Em sua geração Então é por meio dele Que o Lá O Sura 16 Diz que todos eles Toda a humanidade Que viveu naquele tempo Poderia ser salvo Seria por meio dele Mas não estando ele vivo Deus sendo vivo Um ponto a acrescentar O Alá O Alá que ele cita Não é o Deus da Bíblia não É o Deus Não, não, não Mesmo o paraíso do Alá Não é o paraíso Do Deus verdadeiro Isso poderíamos aprofundar Mais adiante Então um profeta mensageiro Vivo Conduz um povo vivo Não é lá na selva Meu amado Um leão É conduzido Um bando Chama-se bando de leão Ou manada Quando é leão Lá no campo Diz o que? É manada Tá bom Se não for Então corrijam aí Os que estudaram Português Da língua portuguesa Um conjunto de leões Um bando Ou uma manada De leões Não são conduzidos Por um leão morto Compreende? Mesmo a natureza Os animais Têm isso em mente Mas como é um homem vivo Como eu Ele Vamos ser conduzidos Com um profeta morto Jeremias morto Não conduziu ninguém Isaías morto Não conduziu ninguém Mas como é que então Vai se dizer Que Moomé É profeta dos vivos hoje Não é possível Mesmo tentar dizer Que as palavras De um problema Então para dizer Que hoje podemos usar As palavras de Moisés Podemos começar a apedrejar Não é problema Talvez ela apedreja Obrigado Apóstolo Pedro Aleixo A todos que acompanham Nosso programa Através da nossa página Do Facebook Continue interagindo Connosco Deixando os vossos comentários Relativamente Ao tema De hoje Volto com Cheque Abdul Cheque É momento de Reagir em torno dos temas Em torno dos pontos Levantados Também gostaria que Comentasse a questão Que abordamos Que encontramos Dentro do Alcorão Será que No Alcorão Há esperma Em todo Lado No Alcorão Do início Até o fim É só Essa esperma Alcorão É um livro De guerra É isso Cheque E hoje E hoje Na atualidade Nós não podemos Seguir um profeta Que já Que não está Entre nós Qual a leitura Que faz em torno De isso Cheque Muito obrigado O Pedro O Pedro Alonso Está a Seguir aquilo Que o seu Falso profeta Diz no seu livro Ele citou aqui O Alcorão 2 Versículo 106 Na verdade Não é isto O que ele está A citar O que está Dentro do Alcorão Esta é a primeira Vergonha Que ele devia ter O Alcorão 2 Versículo 106 Diz assim Qualquer versículo Que abrogamos Ou fazemos Com que seja esquecido Substituímos Por um melhor Que esse Ou semelhante a esse Acaso não sabes Que Allah É todo poderoso É poderoso Sobre todas as coisas Portanto fala Sobre a abrogação Dos versículos Não fala sobre Seguir um profeta Vivo Falou aqui De violar As mulheres Ele deve dar A referência Depois vou lhe rebater Sem dúvida Porque já li o livro Do profeta dele Já tenho isso Estou lhe a antecipar Não é? Porque não vi aqui A toa Eu vi aqui Para poder Fazer perceber Que o profeta dele É um profeta Falso Falou aqui De Seguir-se Seguir um profeta Um profeta Ou seja Não podemos seguir Um Samora Machelo Que já está morto Olha Nós não podemos comparar Um presidente Com Deus Deus É imortal Deus Conforme ele disse Até no princípio Que o que um profeta Vem Vem seguir Aquilo que são As palavras de Deus E Deus coloca As suas palavras Neste profeta Portanto Cabe a Deus Eleger Ou selecionar Mais alguém Para poder servir De que? Para poder servir De profeta Agora Nós como muçulmanos Temos A nossa defesa Que se encontra No Alcorão 3 versículo 31 Ele depois tem que me provar isto Falou aqui De algum hadith 3 versículo 31 3 versículo 31 Deus Diz assim Diz Quem está a falar Isso é Deus Para Muhammad Diz Se realmente Amais Allah Então Segui-me 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 A Muhammad Allah Vos amará E vos perdoará Vossos pecados E Allah É perdoador Misericordioso Portanto Estamos aqui a notar Que Deus Ordena a Muhammad Para as pessoas Poderem seguir A Muhammad Que é para poderem Receber o amor De Deus E eu vou mais longe No Alcorão 4 Versículo 140 Aliás Alcorão 3 Versículo 144 Deus foi muito claro Porque sabia que Viriam esses falsos profetas Deus diz assim Houve uma guerra Em Uhud Então as pessoas Pensaram que O profeta Muhammad Morreu Então Depois viram que Muhammad Estava vivo E Allah Disse para o profeta Muhammad As seguintes palavras E Muhammad Não é senão Um mensageiro Antes dele Já passaram Outros mensageiros Acaso se ele Morresse Ou fosse morto Voltariais A descrença Sobre vossos calcanhares E quem voltar A descrença Sobre seus calcanhares Jamais prejudicará A Allah Em nada E brevemente Allah retribuirá Aos gratos Masango Se você for a perceber Este surah Rebate todos os argumentos Dos cacous Porque aqui Allah está a dizer Diretamente A Muhammad Que Ou seja Aos crentes Que mesmo que Muhammad morra Vocês devem continuar A seguir a Deus A cumprir com os mandamentos De Deus Porque Muhammad É um humano Vou dar ainda Bacela Ao Corão 30 39 versículo Ao Corão 39 versículo 30 Ao Corão 39 versículo 30 Diz o seguinte Diz assim Ao Corão 39 versículo 30 39 versículo 30 Diz o seguinte Certamente tu morrerás Allah estava a falar Para Muhammad Certamente tu morrerás Ô Muhammad E certamente eles morrerão Por que? Havia descrentes Que estavam a desejar A morte de Muhammad E Allah disse Para Muhammad Tu morrerás E eles também Morrerão Portanto Nenhum profeta Foi imortal Todos os profetas Que passaram pela face da terra Foram mortais Só Deus É que é imortal Por isso que eles Transportaram a mensagem Do imortal Para poderem transmiti-la Falou aqui De um leão Não conduzir Um leão morto Que exemplo absurdo É este Um homem grande Como este Vai dar exemplo De leão Para palavras de Deus Palavras de Deus São para serem Compreendidas De forma espiritual Tem que saber dizer Que Deus viveu Vive E sempre viverá Como é que você vai dar Exemplo de um leão Na selva Ou um presidente Maçango Um exemplo Em Moçambique Há leis do código penal Que nós estamos a seguir De 1959 Percebeu? De 1959 Quer dizer O que dita aqui Não é o presidente Até O que dita aqui São as leis Portanto As leis dos profetas Saem diretamente de Deus E se saem diretamente de Deus Quer dizer que O que nós estamos a seguir Neste momento Estamos a seguir O que Deus dito Calma primeiro Ele citou aqui Hadith De uma forma bem rápida Falou aqui do Hadith De uma forma bem rápida Falou do Hadith Um minuto Ok Passa mal Hadith Passa mal Hadith Ok Sim Pode confirmar aí Sahih Al-Bukhari Já Está lá Vai para o foco Sim Adith Sahih Al-Muslim É teu livro Posso não conseguir pronunciar Mas é teu livro É Então tem que acertar isso Que é teu livro E usar Já Dois Dois Traço oito Traço Três mil e quatrocentos e trinta e dois Oito Traço Três mil e quatrocentos e trinta e dois Exato Exato Assim como Sura Quatro e vinte e quatro Sura Quatro Vinte e quatro Exato E Para Como foram dizer Em caso de Falava das violações das mulheres Em caso de guerra Então Eles poderiam Violar as mulheres Na frente dos seus maridos Ele vai ler E Para 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 E corrigir Talvez Os internatos estão lá em casa Talvez viram isto Ou viram isto de mim A dizer ao Corão Dois cento e seis Eu disse Sura Sura Se não surate É surate dois Então não é ao Corão não Lê a surate dois Cento e seis Ok Então pode avançar Então pode avançar Uma ignorância total Ignorância total Porque sura E Corão É a mesma coisa Se você diz surate dois Estamos a falar de Capítulo dois Sura Quer dizer capítulo Percebeu? Sura quer dizer capítulo Então é dois Cento e seis É aquilo que eu acabei de ler Sura dois Versículo cento e seis É isso que eu vou voltar ainda a ler Vou ter muita paciência Consigo hoje Irmão Aleixo Ou seja Já não somos irmãos de facto Você é meu conterrâneo De teto Você é pá Cento e seis Qualquer versículo Que abrogamos Está aqui Capítulo dois Versículo Cento e seis Ou seja Surate dois Versículo cento e seis Diz o seguinte Qualquer versículo Que abrogamos Ou fazemos com que seja esquecido Substituímos por um melhor Que esse Ou semelhante a esse Acaso não sabes Que Allah é poderoso Sobre todas as coisas Já li este Capítulo aqui Dois Versículo cento e seis Portanto está mais que claro Que o seu profeta mentiu-lhe Agora Falou aqui de Hadith De al-Muslim Companheiro Eu de facto Fui Passando Alguns hadiths Que o seu profeta Andou a mencionar Não é só esse Muslim Esse Muslim Não fala sobre A violação de Mulheres Né Esse Muslim Não fala sobre A violação de mulheres E eu não sei se Consigo encontrar aqui No meu celular Mas se não conseguir Sim Eu estou a ler Aquilo que você me deu Meu caro Sim Vamos gerir o tempo Vamos gerir o tempo De uma forma rápida Para passar para O Ok Se for para rapidez Eu não vou conseguir Porque estou Para poder provar Aquilo que Ele está aqui a dizer É uma crença Ele está mexendo com crença O profeta dele Mexeu com crença Mas em todo caso Eu vou lhe dizer agora Que o profeta dele Andou a mentir Sobre os hadiths Percebeu? Falou aqui De um certo hadith Que eu aqui Acabei a ter Cacó 144 Versículo 13 Ele diz o seguinte Você pode ler o teu líder Você pode ler o teu líder Você pode ler o teu líder Vamos continuar Após Sim Vamos continuar Com Ok Está bem Está bem Após o senhor Pedro Aleixo Está bem Está bem A todos que acompanham O nosso programa Através da nossa página Do Facebook Continuem interagindo Connosco Deixando os nossos comentários Relativamente ao tema De hoje Para já Queremos conferir Um breve intervalo Voltaremos Num piscar do olho Uma história Como a nossa É contada É muitas palavras Mas há uma Que falará sempre Mais alto A palavra Obrigado Obrigado Pela sua confiança Por uma ligação especial Que faz toda a diferença Por partilhar-nos Seus sonhos E podermos estar presente A caminho do seu futuro Pela sua parceria Por nos confiar O seu negócio E o privilégio De crescermos juntos Pelos ensinamentos Que nos ajudam A fazer mais E melhor E o sentimento De dever cumprido Obrigado Por nos mostrar Que quando se acredita Então se desiste É possível Por estarem sempre Ao nosso lado Aos nossos clientes Obrigado Canimamu Conchucu Takuta Sanderbeck É possível Junte-se a casa Do melhor futebol Agora com quatro canais Em português Adquira o kit completo HD single Por apenas 1799 miticais E ganhe um mês Do DSTV Família As melhores ligas Em direto Na Supersport Sona DSTV Este é o seu momento Dada de Queen Server Prestamos os seguintes serviços Desembaraço aduaneiro de mercadorias Importações definitivas e temporárias Exportações definitivas e temporárias Reimportações e reexportações Entrada em armazém Trânsito aduaneiro E desembaraço e trâmites Contacte-nos pelos seguintes números Dada de Queen Service Sempre contigo A cliente Happy Hour Agora tornou-se mais fácil de navegar Durante o dia Já tem internet sempre disponível E as novidades Não param por aí Para clientes do plano Eliteado E Happy Hour Agora tem o dobro da sua banda Desde as sete Às oito da manhã Mais velocidade E sem custos adicionais Diga a S E liga-te a melhor internet Este é um produto da Webmasters Do tradicional ao mais moderno Somos a empresa que oferece Todas as soluções de desinfecção Disponha-nos de equipamento automatizado Que garante segurança Em superfície espacial Temos para si Serviços de limpeza E recolha de todo o tipo de lixo Infacioso Aposte certo Limpe sempre E fique lado a lado Com os melhores do mercado Limpe limpezas Parte do Grupo Li Limpe limpeza Em superfície espacial Limpeza 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Muito certo Dizer que o Alcorão é livro de guerra É mentira Porque já provamos no Alcorão 2, 190 Onde Deus diz que Só podem combater com aqueles que vos combatem Mas não cometam transgressões O companheiro aqui Falou-me de Alcorão 4, versículo 24 Alcorão 4, versículo 24 Diz o seguinte E é vos proibido Disposar as mulheres casadas Excepto as escravas Que vossas mãos diretas possuem Estas são as leis Que ela vos prescreveu E são lícitas para vós Todas as mulheres Além dessas Sob condição de procurar-lhes Com vossas riquezas Mulheres para casar Não para fornicar Portanto, aquelas que Entre elas Com quem tenhas beneficiado Em casamento Dá-lhes seus devidos dotes Conforme obrigação E não há pecado para vós Naquilo em que Concordar-lhes mutuamente Isto é, alterar o dote Após ter sido estipulado Certamente Allah é sábio Prudente Fim do versículo Não há aqui Uma lei de violar As mulheres Em frente do profeta Muhammad Portanto, ele citou Um hadith Que é um hadith Está aqui Volta a ler Eu posso voltar a ler? Está bem Diz assim E é vos proibido Disposar É vos proibido Disposar As mulheres casadas As mulheres casadas Excepto As escravas Que Vossas mãos diretas Possuem Estas são as leis Que Excepto O que significa isso Apóstolo? Não O Alcorão permite muito bem Está a dizer ali As mulheres Em caso de guerra Vocês podem violar as mulheres As mulheres casadas Claramente Excepto em caso de guerra Aí a linguagem é clara Pronto Vou ler o seguinte Vou ler com atenção Sim Tem que ler com atenção mesmo Sim E é vos proibido Disposar E é vos proibido Disposar Esta é a ordem De Allah E é vos proibido Disposar As mulheres casadas Excepto as escravas Que vossas mãos diretas Possuem Neste caso Aquelas concubinas Que vocês têm por direito Na altura havia Este direito de escravas Não é? Aquelas que vocês têm por direito E a escravatura já foi abolida Vamos mais Mas então Um minuto Que vossas mãos diretas possuem Estas são as leis de Allah Que Allah vos prescreveu E são lícitas para vós Todas as mulheres Além dessas Sob condição de procurar Desconvossas riquezas Mulheres para casar Mulher para casar Não para fornicar Nem para violar Não para fornicar Portanto Aquelas de entre elas Com quem tenhas beneficiado Em casamento Dá-lhes seus dotes Conforme a obrigação Tem que dar dote A mulher Conforme a obrigação Portanto No islam É obrigatório Dar dote A mulher Vou continuar E não há pecado Para vós Naquilo em que Concordar Desmultamente Isto é Alterar o dote Se você A esposa diz assim Ou seja Se o marido diz assim Não aguento este dote A mulher pode Se o senhor Descontar o dote E depois diz assim Após ter sido estipulado Certamente Allah é sábio Prudente Podemos ver No adit Adit Isso aí Al-Muslim Dois Dois Esse hadith Número de hadith É um número Que não existe Pode procurar aí No seu celular Não existe esse número Os hadiths não vão até lá Obrigado Eu sei que vamos passar agora Para o apóstolo Pedro Aleixo Apóstolo É de momento De comentar Em torno dos pontos Levantados Pelo Eu ainda Queria falar Do ponto Em que ele falou Que eu citei Surate 2 206 É mostrado lá Mesmo que o surate Não dissesse Mesmo que não dissesse Será que ele caminha Com as práticas de Moisés Caminha com as ordenâncias De Moisés Lá neste surate Para quem lê Vai compreender Que no tempo de Muhammad Quem poderia introduzir As práticas Para o povo seguir Era Muhammad Era Maomé Compreende? Hoje Se tem um raçul vivo Que é o profeta Cacó Filipe É através Da palavra De Cacó Filipe Que você Se submeterá Às novas práticas Que é o Alá E que Deus diz hoje Porque o Alá da Bíblia Não é o Deus Todo-Poderoso Agora A ignorância do Islã Ela consiste Ou seja O poder A força do Islã Ela consiste na ignorância Muitos muçulmanos Não leram o Corão Se formos já perguntar Por exemplo Ele algumas vezes Usa a Bíblia A Bíblia que ele usa Não está em árabe A Bíblia que ele usa Ele lê em português Mesmo a Bíblia Lá na zona norte Onde o Islã É mais conhecido A Bíblia lá Você encontra até em Macua Isso para quê? Para fazer o povo Conhecer a verdade Mas então Por que eu ainda não vi Não sei se ele já viu O Alcorão em Macua Por que não há um Alcorão Em língua sena Por que não fazem A difusão do Alcorão Quando se fala do Alcorão É só em árabe Por exemplo Para o povo que lá está Cantam, oram tudo em árabe Eles não sabem de nada O que está a passar Eles sabem muito bem Que se traduzirem O Alcorão Vão perceber que é um livro De guerra É um livro De comédia Você vê? Olha só Quando se fala de Adão Esperma em todo lugar É dito no Alcorão Ou seja No livro sagrado Que ele usa Que no entanto O homem O Adão Foi feito a partir De uma gota De esperma ejaculada Misturada com barro Estás a ver? Se eu estiver na mentira Ele vai dizer aqui Agora E ainda vou provar Se caso eu era assim o dizer Mas sendo assim Como é que então Iniciaríamos o filme Da criação do homem De Adão? Quem é esse que ejaculou? Compreende? É um absurdo Então Mesmo quando eu fiz a pergunta aqui Se ele era verdadeiramente muçulmano Porque é dito que o muçulmano Quem mora sem passar do jihadismo Aqueles camaradas que estão lá Onde? Os jihadistas Assim em diante Os camaradas estão a seguir O que o próprio Alcorão diz A mesma confusão Que existe no cristianismo Este é católico Aquele é evangélico Aquele é isto Também existe no Islã E o mesmo demônio Que está no Islã Quer dizer O Islã O cristianismo O hinduísmo O judaísmo São religiões dos crânios Quando digo religiões dos crânios Estou a dizer religiões dos profetas mortos Todos eles acreditam num profeta morto Todos eles seguem um profeta morto Você vê? Mas no entanto Não há nenhuma revelação Não há nenhuma novidade no Alcorão Se tirarmos Por isso que não existe filme De Maumé Ou seja Para mostrar o Islã Não há filme Porque se mostrar aquilo em forma de filme É uma cometa Todo mundo desaparece Todo homem Quando pegar o Alcorão Ler seriamente o Alcorão Vai sair dessa religião E qual é o livro que o homem deve seguir? O livro Que o homem deve seguir É a mensagem do profeta vivo da sua geração Você vê? Se Mohamed Maumé Era um verdadeiro profeta em seu tempo Então era ele a quem as pessoas deviam seguir para serem salvos Se Moisés Era um verdadeiro profeta em seu tempo Era ele a quem as pessoas deviam seguir para serem salvos Por quê? É um absurdo O que eles fazem É escolher Seguir o Mohamed E deixar o Moisés Se Moisés também está morto Por que que não segue as práticas de Moisés? Por que que não segue Isaías? Se Isaías também está morto como Mohamed Mohamed morreu no ano 632 Um homem que morreu lá E ele aqui sentado É um imã É Sheik, né? Mas então Será que também o Bilal Que ele citou aqui Que era o homem que soava o Moisés lá Apelando a oração É o Moisés da congregação Da mesquita dele? Olha lá O Malmé diz A minha mesquita é a última mesquita Eu sou o último profeta A minha mesquita é a última Por que que ele ainda tem mesquita aqui? Se a última mesquita é aquela Que o Malmé disse lá Por que que ainda tem mesquitas hoje? Você vê? Obrigado apóstolo Pedro Aleixo Sheik É o momento de Colocar a sua leitura também Respondendo a seguinte questão O que acha Dos cristãos Cujo profeta É Cristo Jesus? Bom Antes de responder A questão do Maçango Devo dizer que O meu Foi por causa disso Que eu trouxe tantos livros aqui Eu trouxe esses livros Porque li No Cacó No Cacó 144 Versículo 30 Ele diz assim Onde está a sura Em que diz Para não traduzir o Alcorão? Então Eu para provar Não quero provar ao Pedro Aleixo Eu quero provar ao Cacó Felipe Que ele está mentindo Está aqui a tradução do Alcorão O Alcorão Test, Translation And Commentary Inglês Está aqui o Alcorão O Alcorão O Alcorão O Alcorão Isso é lingua de Malawi Chewa Está aqui o Alcorão O Alcorão O Alcorão Mentira grossa Do Cacó Felipe Quando diz que Não há Alcorão Traduzido Mentira E o que o Pedro Aleixo Está a fazer Está a seguir O que o seu profeta Está a dizer Ele disse Que morre Que morre Sem Fazer o Jihad Estes foram Hadices levantados Pelo Cacó Felipe Ele cita aqui O Hadice 2 26 594 Diz O Jihad É melhor Que a peregrinação A Meca Está errado Este Hadice Que ele citou 500 Ou seja Antes nós temos que corrigir A ele Que a numeração De Hadice Não é assim 2 26 Não Ele tinha que ir logo Para o número De Hadice Ou então tinha que trazer A impressão Deste Bukhari Que ele está a se referir E eu passei aqui O Hadice correto Não está assim O Hadice fala Sobre as orações Eu fiz aqui Um trabalho Mesmo Ardo Não é Que era para mostrar Ao meu Ao meu Companheiro Do painel Que é o Pedro Aleixo Hadice 594 Diz o que Pronto O tempo em televisão Mesmo É É muito É muito curto 594 Está aqui Hadice 594 Diz Eu estava Eu estava com Bureida Em um dia Nublado E ele Diz Ofereça a oração Acer Mais cedo Como o profeta Salamá Alí 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 E esse maçã Assim como Os telespectadores É que o Cacó Felipe não conhece o islam O Cacó Felipe não conhece o cristianismo O Cacó Felipe está a drabar aos nossos companheiros aqui Que é para poderem cair na teia dele Veja que em Cacó 144, se a memória não me trai Em Cacó 144, versículo 145 Deixe-me ler este livro de Cacó Em Cacó 145, versículo 40 Em Cacó 145, versículo 40 Ele diz assim Maomé era cristão e até pregou a segunda vinda de Jesus E em 49, ele próprio, Cacó, diz assim E finalmente eu disse-lhe Achas que eu sou um verdadeiro profeta de Deus? Porque ele estava numa conversa com alguém, né? Ele disse assim Aliás, ele disse Ele disse, não, converte-te primeiro ao islã O Allah e o teu lugar é no islã Eu disse-lhe, no entanto Eu sou muçulmano desde 1993 Você está a ver que esse profeta está de cabeça mesmo Desculpa a expressão Um minuto Ele diz que Maomé é cristão Ele é que é muçulmano desde 1993 Ele é muçulmano e Maomé é cristão Você vai querer discutir com esse tipo de gente? Não vai Porque tudo o que ele fala é falsidade E as referências que ele deu dentro do livro dele Fui para o Coran, fui para os hadiths São referências totalmente erradas Obrigado, Cheque Abdul Profeta Apóstolo Pedro Alist Há vários pontos levantados pelo Cheque E afirmou que Cacô é mentiroso E em algum momento Cacô dizia que era muçulmano Era cristão Há essa confusão Apóstolo, é o momento de reagir em torno disso? Bem, primeiro eu preciso dizer Que o camarada aqui É preciso que ele leia a mensagem do profeta Cacô Filipe Num bom espírito O que ele disse De dizer que Cacô Filipe mentiu Não é uma mentira Ele falou de que o Cacô Filipe conversava com alguém Você vê? Foi nesta conversa Em que então quando Leia bem Pode ler o profeta Cacô Filipe Pergunta ao camarada Então Você me recomenda para ler em árabe Não podemos Não pode se traduzir o Alcorão O camarada diz que não Então é aí onde o profeta Cacô Filipe diz Onde é que está o Adit que proíbe tradução Leia bem Pode ler para o povo ouvir Onde é que está o Adit Que diz que o Alcorão não pode ser traduzido É uma mentira Não é que Cacô Filipe está dizendo que o Alcorão existe Escrito que não pode ser traduzido Leia bem aí para todo mundo ouvir Tem que ler as coisas num bom espírito Amado Ok? Então Segundo Falou aqui Me perdi um bocadinho Do último ponto Onde o profeta Cacô Filipe diz Sou cristão desde Sou muçulmano desde 1999 É preciso que você leia bem o texto Num bom espírito Você vai compreender Que o camarada chama o profeta Cacô Filipe Para ser do Islão primeiro Para ser muçulmano primeiro Se ele diz que o Islão é uma verdadeira adoração A um verdadeiro Deus E um profeta vivo Se o Muhammad estivesse vivo hoje Você ia lhe dizer para ele fazer Que tipo de adoração Se ele é a pessoa quem deve te dizer Como você deve adorar a Deus hoje Você vê? Por isso que então Lá foi de respondido Eu sou esse desde 1993 Quando Deus me enviou Hoje eu trago a verdadeira adoração O verdadeiro Salat Para você hoje Conhecer Deus meu amado Para ser salvo Hoje há muitos muçulmanos Com problema de poluição noturna Muitos muçulmanos E também como é que olha para os cristãos Assim como a católica Trouxe lá a Santa Margarete Santa Sicília Seja assim como for Para adorarmos pessoas Que nós nunca conhecemos Pessoas que morreram há muito tempo É assim que o Islão também Está a impor O Islão Os muçulmanos estão a impor o Islão Dentro de Moçambique Assim como em outros países Adorar a um Deus Que eles nunca o conheceram Você vê? Alá não é o mesmo Deus da Bíblia Para eles, por exemplo Acreditam que quando morreram Vão encontrar lá 72 rures Que no entanto A cada relação sexual Elas se tornam novamente vivas Virgens Você vê? Mas então O Jesus da Bíblia Ele diz que não haverá Marido Não haverá relação sexual no paraíso Mas eles esperam encontrar isso lá Você vê? Então Isso é um absurdo É um absurdo dizer que lá Ainda existirá relação sexual Quer dizer Se você viver bem As mulheres muçulmanas Esperam que vão estar lá Como mulheres assim Belas mamas Bem arredondadas Em camas Num reação Pérolos ali E assim em diante E a cada relação que vão fazer Tornam-se novamente virgens Assim em diante É uma loucura Obrigado apóstolo Pedro Aleixo Cheque Quais são as características De um verdadeiro Profeta de Deus? Também pode comentar Em torno dos pontos Levantados pelo O apóstolo Afirmou que Para o islamismo O céu Que se refere Não é mesmo o céu Que a Bíblia Sagrada Se refere É um céu Que em algum momento Nós encontramos mulheres Encontramos seios Deve-se pegar os seios Quanto mais se faz o sexo A mulher acaba Virando virgem Como é que ocorre Para isso Cheque Abdul? Massango E telespectadores Podem ver que O que está a acontecer Aqui são imaginações Apenas O nosso camarada Está a falar Está a falar E eu provei Dentro do Coran Os versículos Que ele me deu Que não batem Com aquilo Que ele está A dizer Os hadiths Eu poupei Não é? Porque senão Batia também Com vários hadiths O profeta dele deu Temo tempo Você deu melhor dar Ok Vou dar depois Agora Ele disse Para ler Com um bom espírito O Cacô 144 Versículo 30 Vou ler Diz assim Onde está a sura Em que se diz Para não traduzir O Alcorão Não há nenhuma A verdade é que Se tem medo Porque a difusão Do Alcorão Desmistifica o islão E torna o Alcorão Ridículo Qualquer pessoa Pode criticar a bíblia Ou qualquer livro Religioso Ou secular Mas por que Que falar do Alcorão Coloca todos os muçulmanos Em trance Por que que o Alcorão Um livro Para todo o universo Não está impresso Em todas as línguas E distribuído A todos os habitantes Da terra É Cacô quem está a dizer E ele está a fazer Esta pergunta a mim Por isso que eu mostrei Estes todos os livros Será que É dinheiro Que falta Aos árabes E aos muçulmanos Portanto Aqui você pode perceber Que Cacô Filipe Está a fazer Estas perguntas Porque Ele ouviu Que o Alcorão Não é traduzível E porque ouviu Como profeta de Deus Ele devia receber Alguma revelação Que o que aquele camarada Está a dizer Está a mentir Porque o Alcorão Pode se traduzir Agora ele não Ele diz que é uma mentira Onde é que está o Alcorão Ele diz assim O Alcorão que diz Que não pode se traduzir Ele diz assim Todo o dinheiro Do petróleo Dos árabes Não pode dar um Alcorão Traduzido a cada habitante Da terra Claro que pode Este é o versículo 31 Mas vocês sabem que Se o fizer Não haverá mais muçulmanos Na terra Estão aqui Alcorão Alcorão traduzido Ainda existem muçulmanos Na terra Mas ele disse que Se fizerem tradução Não haverá mais muçulmanos Na terra Isto é falsidade E ainda diz assim Eu li o Alcorão inteiro E sei o que estou a falar Se alguém duvida Do que estou a dizer Que vai ler o Alcorão Que é o profeta O profeta dele Está a dizer Que ele é quem está a afirmar Que não existe Alcorão traduzido Por isso que eu disse Para ele Que aqui Eu estou para provar O Alcorão Felipe Isso é o alcorão traduzido Estão aqui Não é As traduções Como eu disse Eu não sei se está Respetada as regras Eu ainda queria Tentar Continua, chega, depois vamos passar para o apóstolo. Certo. Colocou-me aqui alguma questão, aliás, o camarada Pedro Aleixo disse para eu ler os radices que estão errados, né? O Cacó Felipe citou de forma errada. Eu vou voltar para o Cacó 144, ou seja, e 45, melhor. E seu versículo 34. Cacó 145, versículo 34, ele diz assim. O Islã nasceu nos mesmos rituais sexuais e pagais da Arábia. E vocês, muçulmanos, acham normal que se possa consagrar a Kaaba, um monumento religioso, aspergindo-a com esperma? Ah, podeis explicar-me na consagração da pedra negra da Kaaba, o significado de Hadith, a Sahih al-Bukhari, 9, traço, 92, traço, 464, que diz, Maomé, o enviado de Alá, ordenou-nos a fazer sexo. Então, realizamos o Hadith com os nossos órgãos genitais masculinos a derramar esperma contra a pedra preta. O mesmo versículo também, contra a pedra negra, o mesmo versículo, o mesmo versículo também encontra-se em Sahih al-Bukhari, 9, 96, 7,455. Em vez de me odiar, explique-me como este ritual é normal. Então, eu agora vou para os Hadiths que ele acabou de... De uma forma rápida, Sheik, para passarmos para o apósito. Já me vai dar. Ok. Hadith 7455, não é aquilo que ele disse, que aspiravam o esperma na pedra negra. Isso é um insulto, mesmo aqueles que estão nos acompanhando, isso é um insulto grande. O Hadith está aqui, 7455 diz, o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, disse, Oh Gabriel, o que o impede de nos visitar mais vezes do que você faz? Então, este versículo foi revelado. E nós, anjos, não deixemos senão por ordem de seu Senhor. E a ele pertence o que está diante de nós e o que está atrás de nós. Capítulo 19, versículo 64. Então, esta foi a resposta a Muhammad. Fala de, não tem aqui esperma, não tem. Mas sim, foi o engano deste profeta. Obrigado, já. Obrigado, Sheik. Temos que passar para o apóstolo, por um bocado de tempo. Apóstolo, este momento de comentar em torno dos pontos levantados. E também uma questão de assistência aqui na nossa página do Facebook, que tem a ver com as características de um verdadeiro profeta de Deus, de naturalidade. Um profeta que nós devemos seguir. Um profeta que vai levar a humanidade à salvação. Bem, conforme eu dizia logo no início, é importante nós repararmos, mesmo que alguém diga que o meu chamado de profeta é esse, a minha mensagem é essa. Assim em diante, é importante que analisemos essa mesma mensagem. É importante que analisemos o chamado e a comissão da mesma pessoa. Você vê? Existem muitas passagens que mostram que o Alcorão é um plágio do cristianismo, assim como do judaísmo, de forma errada. Por exemplo, quando você ouve dizer que Miriam, a irmã de Arão, que era a mãe de Jesus. É uma mentira. Você vê? Tem muitas mentiras dentro do próprio Alcorão. Então, mesmo o chamamento de Mohamed, de Maomé, você pode ver que é dito que lá o anjo Gabriel veio, apertou-lhe, apertou-lhe a primeira vez, apertou-lhe a segunda, apertou-lhe porque não conseguia ler, não sei ler assim. Estrangulou o homem para poder lhe servir. Não existe isso em parte alguma. Não há um profeta que eu conheço, que foi estrangulado, para obedecer a vontade de Deus. Não. Deus, quando vai usar um homem, ele o usa, mesmo que ele não queira. Vai lhe usar, mas não. O Jonas. O Jonas, afinal de contas, foi mordido com peixe, porque rejetou, assim em diante, então o peixe mordeu-lhe um pouco. Mas é mostrado lá, que, no entanto, o Maomé, ele foi estrangulado, ou seja, foi apertado a garganta, a linguagem, talvez, correta a CG, foi apertado a garganta, até quase que se sufocava, para poder acertar servir. Compreende? Então, é um total absurdo. Da mesma maneira que os curandeiros são chamados lá no mundo, você pode ver que na sua vizinhança, aquele que é curandeiro, ele é sacudido com uma força e presença de espírito. Quando ele não quer seguir, ele sofre. Está vendo? Sofrer, não sei como, até ele aceitar. Isso é típico do diabólico. Então, hoje não podemos discutir, por exemplo, se Mohamed é verdadeiro ou não, ou se é falso profeta. Isso é inútil. Porque cabe hoje à humanidade saber, ser mostrada, quem é o profeta verdadeiro para quem nós devemos seguir. Você vê? Mas eu vos apresento um, quem é o profeta, Cacofilipe? É pena que o amado não está a ler, não está a ler as mensagens aqui num bom espírito. Você vê? Até eu tenho que lhe ajudar para dizer que aí tem ponto de interrogação. Tudo no sentido de distorcer. Quando se fala de esperma, eu mostrei aqui, eu posso ainda mostrar no Alcorão 75, é mostrado, é falado lá de esperma. Esperma está em todo lado. É em todo lado. É em todo lado. Então, como é que me explica? Ela pode dizer aqui. Como é que então é dito lá que o homem, o Adão, foi criado através de uma gota de esperma ejaculada, misturada com barro? Essa gota, essa esperma, era de quem? Você vê? Que é uma mentira total, uma cópia, porque a Bíblia, o cristianismo judeu, existiu antes do próprio Mohamed aparecer. Quando ele apareceu, pegou as histórias lá e copiou mal ainda. Não foi uma boa cópia, copiou de forma errada, é um plágio errado. Se removermos todas as passagens que fala do cristianismo, do judeísmo, do Alcorão, não vai ficar nada. após o nosso tema, de uma forma bem resumida, últimas considerações. Bem, eu aconselho à humanidade toda, se possível, se querem descobrir a verdade, que realmente o que o profeta Gacopo está a dizer é a verdade, leiam de fato o Alcorão. Vocês vão ver que é um livro de nada. Por exemplo, eu fui à Lua, lá na Zona Norte, eu sempre estou lá, na Zona Norte. Cheguei na mesquita deles, onde está a Lua, encontrei lá, acho que é o irmão, o Sheik, alguma coisa. Só tinha. Ele sozinho que tinha o Alcorão em português, mas ninguém mais tinha. Você vê? O que significa isso? Por que que não pode? Conforme o profeta Gacopoo Filipe estava a dizer, será que o dinheiro todo do petróleo e assim em diante não pode dar um Alcorão para cada pessoa? Você vê? Muitos, no meio de 100 musulmanos, quantos sabem ler o Alcorão? Se está em árabe, devem traduzir. Assim que estão a traduzir, espalhem. Vai ser muito bom. Espalhem para todo mundo, saber conhecer a verdade. E eles vão ver o que estamos a dizer. Mas então, isso não descarta a divisão diabólica que existe também no próprio Islão. O Islão, assim como o cristianismo, é tudo igual. Você vê? Você pode ver que no cristianismo tem lá os sacramentos e assim em diante. Neles, no Islão, tem lá os pilares e assim em diante. No cristianismo tem lá a água benta que eles usam, a católica, água benta, eles usam água de zanzá. Vai ver que lá no cristianismo não tem... Para terminar, apóstolo. Rosário, eles também têm... O que vocês usam? Vai me fugir o nome. Vocês vêem? Então, é a cópia total do próprio catolicismo. Obrigado, apóstolo Pedro. Alex, cheque de uma forma bem breve, resumida, olhando para o tema dos características de um verdadeiro profeta de Deus. Características de um verdadeiro profeta de Deus, eu já disse quais são. Agora, o Cacó Felipe está a mostrar que ele é um falso profeta. Como eu disse, uma das características é ser dependente da revelação de Deus. No Cacó 7, versículo 35, Cacó Felipe dependeu da história para conhecer o Nelson John Darby, aquele que eles usam a Bíblia dele. No Cacó 131, versículo 26, 28, ele diz que depois do chamado, ele foi ler a Bíblia para poder perceber que ele, na verdade, é um profeta de Deus. Esta Bíblia que hoje ele está a queimar, mas para ele poder perceber que é o profeta de Deus, foi ler a mesma Bíblia. Para terminar? Para terminar, dizer que meus irmãos muçulmanos, conforme ouviram o próprio colega aqui, nós, como caravana de Dawa, queremos sair daqui para a zona norte e centro para podermos espalhar a mensagem de Deus. Porque, para evitar estes extravios que estes senhores estão a trazer. Queremos a vossa ajuda e ajude-nos em bilhetes de voo. Contato, contato, 844-47-1313-4. Entre em contato com nós. Obrigado, 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 obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook, interagiram com nós, deixaram mensagem, a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TVC, a todos que acompanham o nosso programa ao vivo, através da nossa página do Facebook, eu sou Teofilosofo e Mestre, José Massão, autor das obras, A Mente de Deus já se colocou perto do conhecimento e o mar da sabedoria. Previra-se da Covid-19, Deus abençoe. Transcrição e Legendas Pedro Negri